Guilherme Ferreira Gomes estava conduzindo o veículo roubado. Ao avistar a polícia, saiu em alta velocidade e bateu contra um meio fio na rua Roberto Alves de Souza, no bairro Monte Líbano. Devido ao impacto, o carro começou a incendiar. Para controlar as chamas, o grupamento de bombeiros civil de Caratinga foi acionado. Ao chegarem no local, as chamas já haviam tomado conta de toda a estrutura. Ao chegar, nos deparamos com um veículo em chamas, já estava bem tensa a chamas, né? E foram feitos o debelamento das chamas e o rescaldo. E no final foram feitas a verificação do veículo. Guilherme Ferreira foi preso em flagrante. Com ele, os militares encontraram um revólver calibre .38 com cinco cartuchos intactos.